E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Baden-Baden Christmas. E pra celebrar essa véspera de Natal, eu tô aqui com um exemplar raro, sazonal, especial, uma edição limitada para essa ocasião que a Baden-Baden produziu, a Baden-Baden Christmas. É uma cerveja que já vem sendo produzida sazonalmente há alguns anos, com o objetivo de ser uma bebida pra acompanhar a sede de Natal. Ela é uma cerveja de trigo, com uma pegada um pouco mais sutil, ela é mais filtrada, ela não tem aquele corpo tão denso, aquela quantidade de sedimentos, ela tem uma pegada mais frisante, como se fosse um espumante, um espumante branco, um vinho branco, puxando muito pra essa linha. Com proposta de ser uma bebida leve, e uma bebida que acompanhe carnes brancas, um pernil, um peru, carnes que normalmente a gente tá acostumado a comer na noite de Natal. A Baden-Baden Christmas é uma cerveja de trigo filtrada, levemente frisante, com aroma e sabores delicadamente frutados, ideal para ocasiões especiais de final de ano. Acompanha pratos especiais de final de ano, como peru, panetone e frutas secas, além de queijos macios, como umbrica, mamber. 9 IBU, 5,5% de graduação alcoólica. Eu bebi dessa cerveja apenas uma vez, em uma edição anterior, e não tenho memória sensorial suficiente para poder divagar a respeito sem estar provando ela. Então vai ser como se eu estivesse provando pela primeira vez. Então, vamos para o copo. Ela é uma cerveja bem clara, bem translúcida, bem translúcida, um amarelo palha, totalmente transparente, brilhante, espuma de formação baixa, um perlage que poderia ser um pouco mais intenso, mas está presente aqui, não muito vigoroso, também de baixa retenção, essa espuma. Um aroma quase neutro, descomprimido e efervescente, com um toque frutado muito sutil, muito sutil mesmo. Um pouco de condimentado, mas tudo muito leve, muito leve mesmo. A espuma baixou bastante. Mesmo sendo uma cerveja de trigo, o fato dela ter uma proposta diferenciada, ela é filtrada, mesmo sendo uma cerveja de trigo, eu estou servindo ela numa taça flut, justamente pela proposta dela. O fato dela ser filtrada, indica que ela não tem aqueles sedimentos que a gente encontra numa Vais, numa American Wheat, numa Vite Bia, o que não necessita que eu faça recirculação desses sedimentos no copo. E o fato dela ser uma cerveja levemente frisante, ou seja, com uma carbonatação mais baixa, indica ela para uma pegada um pouco mais puxada para o champenoise, para essa coisa do vinho espumante. Então, a taça flut é uma taça mais indicada para esse tipo de cerveja. até porque ela tem essa pegada um pouco frutada. Na boca, carbonatação baixa, corpo baixo, notas sutis de banana, uma distância do cravo, mas tá aqui, mas distante, 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 um pouco mais esterificada, puxando para umas frutas também, umas frutas mais vermelhas, mas tudo muito sutil, tudo muito leve, muito leve mesmo. Ela não tem notas muito aparentes, até porque a proposta dela mesmo, ela vem com uma certa timidez para ser uma cerveja de acompanhamento mesmo, para harmonizar com a maior diversidade de pratos possíveis. Como o próprio rótulo diz, ela vai do panetone ao queijo macio, a um peru, acho que outras carnes brancas também vão cair muito bem com ela. E realmente, ela é uma cerveja elegante, uma cerveja de perfil sofisticado, uma cerveja com uma pegada bem mais delicada, focada justamente para as celebrações de fim de ano. Então, para quem tiver oportunidade, ela não é uma cerveja de difícil acesso, ela é uma cerveja distribuída pelo grupo Heineken, então provavelmente é fácil de encontrar em supermercados, em pório, internet, e mesmo sendo uma produção sazonal, ela tem uma grande produção no final do ano, justamente para poder atender essa demanda do mercado, que no Brasil, infelizmente, é muito pequena ainda, de cervejas focadas para o período natalino e para as festas de fim de ano. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não temos essa tradição de beber cervejas produzidas especialmente para acompanhar ceias de Natal, as refeições de ano novo, enfim, as comidas que a gente tradicionalmente come todo final de ano. Quem tiver oportunidade não vai se arrepender, é uma cerveja relativamente barata, essa garrafa de 600 mililitros custou 10 reais, então, eu acho que é uma cerveja que é super acessível e vale a pena, vale a pena até para a gente poder fazer uma degustação um pouco diferenciada, fugir dos vinhos, dos champanhes, dos espumantes e dos frisantes e ir para uma cerveja que pode ser tão refinada e tão sofisticada quanto. Um Feliz Natal para todos! Feliz Natal